Fala aí galera, beleza? Firewall aqui e mano, olha como meu carro tá lindo, velho. Tá muito bonito essa coisa, velho. Sabe por que o meu carro tá tão bonito assim, mano? Porque tem uma loja nova que tá patrocinando o canal, velho. A loja Louga. E mano, lá nessa loja você pode comprar, tipo, vários itens diferenciados de Rocket League, por tipo, um preço muito bom, cara. E eles são hiper de confiança, cara, sério. É uma loja de muita qualidade, velho. Os caras tão me disponibilizando aqui esses itens, velho. Sabe, é louco? E se vocês quiserem ajudar o canal e também quiser comprar algum item lá, mano, eu tenho um cuponzinho que eles criaram pra mim com o nome de Firewall. Aí dá pra vocês pegarem 6% de desconto, além de ajudarem o canal também. Mas enfim, galera. Bora pro vídeo. Como vocês viram no último episódio de Road de EC, tinha ganhado as três primeiras partidas do MD10. E agora bora, bora, bora continuar, velho. Procurar agora no South America e no Assist, porque eu tô com a Tafest agora. Quem acha a primeira, eu levou. Quando acha a partida aqui, eu volto, guys. Ok. Já achou. Cara, aí, no Sun ainda. Aí sim, hein. Eu gostei de ver. Achando mais rápido no Sun do que na gringa. É raro isso acontecer, cara. Opa. Começando, né? Ganhando o kick-off de padrão. Padrão, né, velho? Sempre assim, sempre assim. Ah, ele rushou o C... Ok. Mano, é a minha primeira partida de X1 do dia, velho. Não é a minha primeira partida do Rockish League, mas é a primeira de X1 do dia. Que isso? Nossa, esse gol foi da hora, velho. Olha isso, ele tentou tirar eu, tipo, meio que eu... Fiquei ali do ladinho dele, ó. Pro bloquear a bola. Isso aí, louco. Vou continuar aqui pra ver se ele gosta de... Quem fica botando pressão em cima. Tem que ir se adaptando ao oponente. Que maluco tá tentando fazer um searing aqui no X1? Não é uma ideia, mas... Tem que ser bom. Pra fazer. Aluco. Nossa, eu tava procurando o cara, velho. Nem vi que ele tava dentro do gol. Nossa, esse flick é... Não tem como, né, mano? Nenhum gimmick aguenta. É, eu só fiquei botando pressão em cima. Ele, por algum motivo, não conseguiu tirar a bola. Entendi. Faz parte, né? Acho que o cara entrou em choque ali que eu botei muita pressão. Quase, velho. Ia ser bonito. Eu só mandei pro outro lado aqui pra pegar o boost. Quem? Dei challenge rápido. Ele não esperou que eu desse um challenge tão rápido assim. Ele ficou meio perdido ali. Eu só aproveitei e marquei o gol. É, aí ele deu... Muito espaço, né, velho? Ah, ok. E é gol da Alemanha. Bom, pra partilha não ficar muito longa, né? Ou só ficar comendo o tempo aqui. É uma tática bem boa até, mano. Se tu, tipo, tiver com a vantagem, tipo, de dois gols e não falta muito tempo, tá ligado? É uma boa você ficar segurando um pouco o tempo. Administrando a vantagem. E G. Ok. Primeira partida se foi. Bora lá pra segunda. Deixa a partida de novo aqui no Sun, milagrosamente. Não tenho a mínima ideia de como. É um milagre, velho. 1-6, 1-6. Significa que o cara não é um tanso. Ah, mano, errei. Era pra ter sido um gol, isso. É. Não é uma boa ideia, mano. Você fazer um 50-50 na frente do seu gol. Pode dar ruim. Como vocês viram agora. Aí é sorte. É, esse maluco. Ele tenta jogar agressivo, mas ele não consegue, mano. Acho que ele... Sei lá. Nem entendi direito, velho. O jeito que ele joga. Eu sei que ele gosta de dar challenge rápido. Ai, eu não consegui salvar, não. É, cara. Quando você tá com pouco boost, não é uma boa você... Arriscar tanto assim na frente, velho. Tipo, nas plays assim no meio de campo. Porque senão, se o cara tirar a bola de você, você não vai ter chance nenhuma de voltar. Sem boost. Nossa, mano. Agora foi uma play de 200 Ki, velho. Olha isso que eu fiz. Primeiro eu dei challenge rápido na bola. E eu sabia que ele ia me explodir se eu fosse normal. Aí eu pulei por cima e fiz um pinch no chão, velho. E aí, go to kickoff. Que azar do cara. Agora eu fui... Que nem o The Flash ali, velho. Tipo, agora, tá vendo? Eu tô com a vantagem de gols. Aí eu tô só administrando a vantagem. Tipo, deixando a bola no meu canto. Deixando, tipo, a bola sempre em posições que ele não vai dar tia nem de seco, tá ligado? Aí você acaba tiltando um pouco o oponente e ele, tipo... Ele percebe que você tá jogando safe assim, só com medo do tempo. Ele começa a ruxar seco. Tipo, bem seco mesmo. Porque ele tá perdendo. Não tem o que ele fazer, tá ligado? Aí é... Uma boa tática, velho. GG. Bom, bora lá pra última. Mano, na moral, velho. Eu tô começando a pensar que, tipo... Se eu ganhar todos os MD10, eu vou cair logo, sei lá... Champion 2, quase 3, tá ligado? Essa série vai acabar mó rápido, tio. Aí, mano, eu vou ver nesses comentários, tipo... No comentário desse vídeo. O que vocês acham? Vocês acham que é melhor eu perder as 4 últimas partidas MD10 propositalmente pra eu pegar um ranking menor? E a série não acabar tão rápida? Ou vocês querem que eu jogue normal pra ganhar? Vocês que decidem. Enquanto isso, eu acho que é partida aqui. Gringa? Não. Nossa, no santo. Com 50 de ping, o quê? Deve ser servidor boludo, mano. Não é possível. Eu sempre pego com 8 de ping, cara. O quê? Ô, caramba. Tava tendo dificuldade ali pra dar ré com o veículo. Olha lá, olha lá. Não joguei muito parking simulator na minha vida. Ok, né? Vamos tentar fazer um ceiling aqui. Fake. Ah, ele não caiu no fake. Foi esperto, foi esperto. Tentei beitar ele ali. O cara foi seco. E aí, ele deu espaço demais. Só aproveitei e dei um... Power Shot ali, estilo Squishy Muffins. Nossa, 100km por hora, velho. Isso é louco. Ai, dei miss click, velho. Me... Não era pra mim ter dado o segundo jump tão rápido, velho. Nossa, eu dei miss clickzão agora. Tipo, eu ia dar o primeiro, depois dar o segundo. Depois de um tempinho. Meu Deus. Ah, mano. Nem ferrando, cara. Que azar, velho. Aí o cara... Cagou um pouquinho. Meu Deus, velho. Não. Que azar. Meu Deus, mano. Eu vou perder pra esse... Não ia falar noob, mas é ser tóxico. Vou perder pra esse champion 1, mano. Ah, tá, velho. Se não entrasse de novo, já ia estranhar que a psionics tava... Tava contra mim hoje. Ele é robust. Pegou bem. Pô, na moral. Esse cara não ganha essa partida, velho. Entreguei três gols de graça. Três gols de bandeja pra ele. Não esperava, ele estava concentrado na narração. Me. Ó que tá, velho. Não, na moral. Se eu errasse isso ali. Ok. E viramos. Mesmo entregando quatro gols. Tá, certo. E é bom. Aí o cara desistiu, né, velho. Complicado, mano. É complicado. Thanks. Ah, não vou dar fair play, não, mano. Sai fora, já te entregue quatro gols. Foi fair play do cara. Ele me entregou, só. Ah, já sei o que aconteceu, mano. O cara é do console. Ele... Deve ter desconectado o controle, cara. Provavelmente. Agora... Agora se foi. Fake na frente do gol. Giz, giz. Bom, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Valeu, falou e fui. Giz, giz. 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 Legenda Adriana Zanotto